Dê-me dois minutos. É o tempo que preciso para lhe mostrar que para o seu caso há solução. Seja tristeza, solidão, doenças. Veja comigo a história da Dona Maria de Luz e eu volto já a seguir para lhe mostrar o que fazer para mudar a sua vida. Eu não tinha praticamente, eu não tinha vida. Eu era uma pessoa fraca, era muito triste, tinha um vazio muito grande dentro de mim e, além disso, eu era doente. Eu tinha uma anemia crónica há mais de 15 anos e, então, essa anemia que me provocava um cansaço muito grande. Por vezes, eu nem podia andar assim, normalmente, quase, porque a qualquer momento podia desmaiar. Eu sentia-me uma desgraçada, nada. Eu olhava para trás, para a minha vida, para trás, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. E chorava por vezes de noite, sim, ficava muito, muito, muito em baixo. Eu vim à igreja, então eu encontrei isso tudo, isso tudo que eu precisava da minha vida para vencer o dia-a-dia, vencer todos os problemas que me aparecem à frente. Eu hoje estou diferente, sim, porque eu encontrei a paz, eu encontrei a alegria e, sobretudo, aqui no Centro de Ajuda, eu tive o acompanhamento necessário, eu tive amor, as pessoas me deram amor e esse amor, sim, é muito importante nas pessoas, porque esse é o amor que é dado por outros que nos modifica. Então, hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então, foi aqui ao participar, nas reuniões de domingo, que eu encontrei essa alegria, essa paz. Na concentração de fé e milagres, todos os domingos, você recebe a força que precisa para mudar a sua vida, para que a tristeza, a solidão, os problemas no casamento e na família sejam superados. Não é magia, é fé, fé sobrenatural. Aprenda mais no próximo domingo às nove e meia, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa.